Pessoal, quero convidar vocês a conhecer o curso de especialização em prótese dentar e reabilitação oral da Sobracid. A Sobracid é uma entidade séria gaúcha, todos vocês conhecem. Nosso curso tem vários diferenciais, trabalhamos muito com DSD, Digital Smile Design, focamos muito numa reabilitação protética contemporânea, com sistemas livres de metal, tecnologia CAD-CAM, reabilitação protética sobre implantes, tudo para fazer com vocês verdadeiros especialistas.